Olá, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o Filho de Deus que deu sua vida para nos salvar Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador sejam todos bem-vindos e um bom dia neste dia maravilhoso que o Senhor fez para todos os seus filhos desfrutarem das belezas naturais que existem na natureza, em todos os lugares, nos mares, nas alturas sejam felizes, levante sua cabeça, nada de baixo astral, nada de depressão que todo mal que venha contra ti, contra tua casa, seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo um dia especial, o salmo número 91 nos diz que o Senhor nos protege de todo mal acreditemos, confiamos, temos fé na palavra de Deus porque a palavra de Deus é vida, ela é viva em nossa vida é ela que nos dá vida, nos dá esperança de passarmos por momentos difíceis no qual nós estamos passando por tribulações, diversos acontecimentos que nós outrora passamos no dia de hoje em 2021 estamos no meio do ano já de 2021 e nada mudou, as coisas continuam difíceis para as pessoas menos favorecidas, para o pobre, para o sofredor o Senhor Jesus Cristo, quando andava no meio do seu povo, ele disse em sua palavra que ele veio para os pecadores para os pobres, os injustiçados, as pessoas que não tinham crédito nenhum naquela cidade, em todos os lugares é para você, meu amado irmão, que hoje está necessitando da presença de Deus mas que não seja só hoje, esteja necessitando e precisando sempre da palavra de Deus, da presença do nosso Deus em nossas vidas Deus, Ele é o nosso Senhor o Deus Todo-Poderoso que a sua imagem e a sua semelhança fomos criados para servi-lo, para adorá-lo para glorificá-lo, estarmos sempre na presença de Deus Jesus Cristo veio ao mundo, deu sua vida por cada um de nós João 3,16 a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna mas muitas pessoas as vezes não querem saber dessa bênção, dessa glória as vezes até viram as costas para a presença de Jesus Cristo nosso Senhor e nosso Salvador mas eu te peço hoje, meu amado irmão, minha amada irmã faça uma reflexão, é o pedido que eu faço faça uma reflexão na sua vida entregue a sua vida, toda a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo porque Ele tem todo o poder em suas mãos porque esse poder que Ele tem foi dado por Deus para Ele o Senhor nosso Deus deu para o Seu Filho Jesus Cristo todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra você jamais imaginaria o que Deus tem feito por você pela sua casa, pela sua família mas nós, seres humanos, pecadores nós somos ingratos, injustos por isso que nós estamos sofrendo passando por todos estes sofrimentos dos tempos modernos os tempos de tecnologia tempos de internet que você não precisa nem sair de casa mas você pode usar o seu celular para fazer tudo são os tempos crianças que já não brincam mais com as suas brincadeiras sadias mas ficam o dia inteiro no celular e as vezes os pais não podem fazer nada são crianças que estão vivendo um novo estilo de vida diferente dos antepassados que brincavam de carrinhos de rolemã brincavam de amarelinha pique pega pega é corda se divertiam carrinho de rolemã pipas sem serol que serol é ruim e tantas brincadeiras sadias subíamos em árvores para pegar laranja mexerica mangas que seja qual for a gente tinha total liberdade para brincarmos naqueles tempos era tudo diferente né uma programação para você fazer uma reflexão dias diferentes o qual nós estamos vivendo dias que a gente não entende muito todas as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo quantas coisas né a palavra de Deus hoje o nosso programa já vou até falar para você que o nosso programa hoje vai ser baseado nos acontecimentos de hoje o que que está acontecendo hoje covid está terrível essa maldita doença do inferno veio do inferno para matar o povo de Deus e está difícil as pessoas precisam estar em alerta abrir seus olhos se protegerem mas esta maldita doença do inferno está repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo porque ele tem todo o poder com o sopro de sua boca ele extermina esse maldito vírus nós temos que tomar cuidado nos precaver nos proteger usarmos máscara mas máscara boa tem gente que usa umas máscaras fininhas que dá para ver até os dentes dela não façam isso compre uma máscara eu comprei uma máscara boa ali tipo bico de pato paguei 10 reais é caro mas você fica protegido aí bem protegido proteção total durante 15 dias você usando direto então compre um material bom álcool gel tudo que você precisa cuide das suas roupas fique fora de isolamento fique afastado ainda não acabou mas vai acabar em nome do Senhor Jesus Cristo Deus ele tem misericórdia de todos nós que Deus entre com providência tenha misericórdia do seu povo tenha misericórdia da nação brasileira tenha misericórdia do mundo estamos tomando a vacina sim já tomei a minha primeira dose é mas precisamos estar atento meu amado irmão minha amada irmã eu quero falar com você o que você o que está acontecendo e Deus a palavra de Deus ele nos alerta ele nos fala tudo nós não entendemos porque se você não conseguiu entender que o livro de Mateus te diz Mateus 24 a palavra de Deus ela nos fala tudo o que vai acontecer o que está acontecendo e até o que já aconteceu muitos cristãos muitas pessoas que servem a Deus os considerados pelo Senhor nosso Deus como os santos são consideradas pessoas que são sinceras com Deus que buscam a Deus que oram que leem a palavra de Deus que estão em constante oração estão em constante contato com Deus nosso Deus poderoso que nos ama ele nos ama o seu amor é imenso por cada um de nós Deus não quer o nosso mal Deus quer o nosso bem ele nos livra de todo o mal ele nos protege ele nos cura ele nos salva ele nos dá a vida eterna nós somos dependentes de Deus dependentes somos desse Deus poderoso as vezes nós esquecemos até de agradecer o alimento que o Senhor nos dá as vezes esquecemos de agradecer e saber que Deus ele é o dono da nossa vida ele foi ele que nos deu a vida ele que nos deu o sopro de vida e nos tornamos almas viventes mas as pessoas até as religiões muitas pessoas se defendem do seu lado a minha religião é que é certa a minha igreja é certa é eu guardo o sábado eu não adoro o santo não adoro imagem eu não faço isso não faço aquilo eu não me depilo eu deixo meu cabelo crescer e tantas coisinhas que não existem eu dou um bondíssimo eu sou o cara que dou mais dinheiro na igreja sabe eu sou isso sou aquilo você não é nada meu amado irmão não somos nada mas Deus Deus é tudo em nossa vida é Deus meu amado irmão minha amada irmã você está precisando de uma cura seja do que for de enfermidade você está passando por dificuldade está difícil a luta enfermidades vem não estamos livres mas Deus ele nos protege Deus ele não livra você dos problemas mas ele te dá poder para você vencer os problemas as lutas as imperfeições todas as coisas que acontecem na nossa vida as pessoas vão para a igreja e acham que são santos e não vão ter problemas sim pior ainda as vezes porque ter o inimigo de Deus o diabo longe como leão para tragar as suas vidas se você não vigiar é perigoso você cair entenda meu amado irmão que nós estamos em uma luta luta carnal luta espiritual nós estamos em momentos difíceis é final dos tempos Jesus Cristo está voltando para resgatar a sua igreja o seu povo aqueles que aceitaram como Senhor e Salvador que confessaram com sua boca creram no seu coração se batizaram estão direto em constante oração com Jesus Cristo nosso Deus porque Ele está vivo Ele deu a vida Ele morreu por cada um de nós Ele voltará Ele voltará Ele deu sua vida por cada um de nós Deus poderoso Ele curou enfermos quantas curas o Senhor Jesus Cristo quando estava na terra andando quantas curas milagres Ele fez que todos os milagres todas as curas que foram feitas não cabem no total livro do mundo não cabem são muitos e muitas pessoas estavam ao lado dEle presenciaram muitos correram atrás de milagres mas muitos iam ouvir a palavra de Deus a palavra viva a palavra verdadeira a palavra que cura liberta e liberta o pecador sim a palavra de Deus ela liberta o pecador que nós vivemos em pecado no ano de 2021 que mais predomina na vida das pessoas é o pecado coisas que não agradam a Deus pecado Deus abomina o pecado Ele ama você pecador mas Ele abomina o pecado e o mundo está indo a migué como dizem as palavras populares o mundo vai indo a migué cada um faz o que quer desobedientes a palavra de Deus por isso meu amado irmão minha amada irmã família brasileira por isso que nós estamos passando tudo isso mas o amor de Deus por nós jamais acaba Deus Ele tem total amor imenso por cada um de nós que neste dia nós possamos fazer uma reflexão da nossa vida como está nossa vida com Deus Ele quer nos salvar e nós temos o livre arbítrio de fazer a escolha certa ou servimos a Deus ou servimos ao mundo obedecemos as leis de Deus o nosso Deus para que salvemos as nossas vidas ou servimos ao mundo e nos condenamos a nós mesmo porque Deus não condena ninguém Ele é o nosso supremo verdadeiro supremo é Deus o nosso juiz Jesus Cristo nosso Senhor é o nosso advogado mas Ele será o nosso juiz o tribunal de Cristo vem o tribunal de Cristo virá para julgar o seu povo Ele disse na sua própria palavra eu não vim para julgar a humanidade Ele veio para cumprir as leis porque o Senhor Jesus Cristo Ele veio como homem Ele sendo Deus o Senhor Ele se humilhou que tornou-se homem para quê? para salvar o homem chega de carneiro bode boi pombo em sacrifício mas o filho de Deus o único filho de Deus Jesus Cristo Ele fez isso Ele tornou-se o sacrifício Ele tornou-se naquele momento o homem que veio como homem para dar a vida pelo homem mas para a glória de Deus Ele está vivo Ele ressuscitou é o Deus é o Deus que nós aqui neste tempo desde a fundação do mundo o Senhor Jesus Cristo já estava lá façamos o homem conforme a nossa imagem conforme a nossa semelhança Ele nos criou Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo não vos deixarei órfãos disse assim o Senhor Jesus Cristo quando Ele foi elevado aos céus logo após a sua ressurreição não vos deixarei órfãos mas enviarei para vocês o Consolador e Ele inclusive Ele orou ao Pai conversou com o Pai falou Pai todo poder é me dado na terra todo poder é me dado no céu e embaixo da terra glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique as palavras de Jesus e Ele falou a todos a todos que servem a Cristo a todos que amam a Jesus Cristo amam a Deus e amam ao Espírito Santo o Senhor falou eu vou o poder que Deus me deu meu Pai eu dou para vocês eu vos dou poder para expulsar demônios curar os enfermos pisar escorpiões serpentes todo o poder que é me dado na terra e é me dado no céu eu dou para vocês para que vocês vão por todo o mundo ide por todo o mundo e falai da palavra pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo mas a outra parte triste aquele que não quer crer não tem fé não quer saber não quer saber de Cristo não quer saber de Deus não quer saber do Espírito Santo esse faz só coisas erradas vira bandido mata não está nem aí esse será condenado o Senhor Jesus Cristo em sua palavra ele diz que vem para os pobres os sofredores os injustiçados mas não você não precisa virar bandido você pode ser um homem íntegro justo cuidar da sua casa da sua família e ser um servo de Deus servir ao Senhor nosso Deus e é para você que ele veio também Jesus Cristo ele quer te salvar ele deu a vida não foi a toa ele quer te salvar entenda receba a bênção de Deus em sua vida receba a salvação para que Deus o Senhor Jesus Cristo a morte dele na cruz não seja em vão para você para que não seja em vão na sua vida ele veio te salvar que maravilha como nós não merecemos gente nós não merecemos esse amor que o Senhor Jesus Cristo nosso Deus e o Espírito Santo que hoje caminha conosco nos instruindo a sermos os servos a sermos santos na presença de Deus estarmos fazendo a vontade do nosso Deus o Espírito Santo nos consola ele nos ajuda nos avisa nos cura nos liberta e você não faz coisa errada quando você tem a presença de Deus na sua vida quando você aceita o Senhor Jesus Cristo recebe o Espírito Santo em sua vida o Espírito Santo de Deus que nos ajuda nos protege nos corrige o Consolador de Deus em nossa vida quem somos nós para receber alguma coisa de Deus e ele faz isso por cada um de nós pelo seu imenso amor como eu falei para você a luz da Bíblia nós deveríamos já estar preparado porque a Palavra de Deus ela nos instrui ela nos fala das coisas que nós precisamos saber Lucas 21 o Evangelho de Lucas 21 Mateus 24 e tantas outras passagens da Bíblia muitos falam de vou entrar na parte do Covid agora esse troço maldito do inferno as pessoas os profetas do caos dizem que vem terceira onda primeira cepa cepa de todos os lugares vem onda só pregam destruição só pregam coisas que da boca deles os profetas do caos mas em nome do Senhor Jesus Cristo eu falo para você ela vem sim a terceira onda vem ela virá sim e será a terceira onda de curas e milagres e restauração na sua vida curas milagres restauração e expulsão desse maldito vírus que vai ser exterminado em nome de Jesus Cristo oh glória a Deus meu Deus meu Deus como nós estamos o Senhor nosso Deus Jesus Cristo ele tanto nos amou que ele entregou viu não mataram ele não ele entregou a própria vida para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e não pereça entenda o que você faz o seu processo de vida entenda todas as coisas que Jesus Cristo pode fazer por você de mediante o seu livre arbítrio ele pode te salvar hoje meu amado irmão minha amada irmã nós fomos avisados sim muitas coisas que acontecem na palavra de Deus as vezes nós passamos de largo não damos crédito as vezes não entendemos as vezes justamente por ler buscar na mente mas temos que antes de ler a bíblia já orar pedir ao espírito santo que nos instrua nós temos a palavra de Deus que nos dizia já o que acontecia que olha os casamentos serão sem celebrações e nós vemos que acontece isso hoje casamentos serão sem celebrações a palavra de Deus lá no livro de Jeremias Jeremias 16 9 já fala isso e nós estamos passando por esse problema hoje pessoas irão a óbito por motivos de doenças mortais está acontecendo hoje Jeremias 16 4 eles não poderão chorar por seus mortos eles não serão capazes de enterrar os seus mortos Jeremias 16 4 está escrito isso aconteceu já foi profetizado grandes e pequenos velhos jovens também acontecerão de acontecer problemas de ir a óbitos não haverá ninguém para enterrá-los palavra forte Jeremias o livro de Jeremias Lamentações de Jeremias o profeta chorão 16 6 que está essa palavra é proibido ir a festas e celebrações nos diz em Jeremias 16 você está proibido de ir a festas e celebrações Jeremias 16 o que acontece já está acontecendo em 2021 lave as mãos para que não morram álcool gel se cuida higiene pessoal Êxodo 30 18 21 mantenha distância de se tiver sintomas cubra a boca e evite o contato Levítico 13 4 5 e 46 Levítico 13 45 46 que também praticamente está falando que é para usar máscara quem tiver doente deve ficar dentro da sua casa dentro da sua residência de aproximadamente 7 a 14 dias Levítico 13 40 Levítico 13 4 e 5 ou 45 dá uma olhada aí porque a Bíblia já tem mais de 20 anos então às vezes comem mas você dá uma conferida tá bom aquela parte lá é Levítico 13 4 5 e 46 que está fazendo aqui a máscara mas você não olharia no Levítico 45 e 46 para ver Levítico 13 tá 45 e 46 e essa parte da quarentena está em Levítico 13 4 e 5 ou 45 tá bom mas é tudo Levítico 13 dá uma lidinha nesse livro aí você vai entender que está falando o que aconteceria nos nossos dias de hoje de tudo o que passaríamos Mateus eu não preciso nem ler o livro de Mateus 24 porque todos conhecem o livro de Lucas 21 quando aconteceriam essas coisas Senhor tudo isso vai acontecer o Senhor Jesus Cristo diz mas ainda não é o fim meu amado irmão minha amada irmã é um programa para você para você se sentir forte firme mas na presença de Deus porque você sozinho você não vai a lugar nenhum não só você qualquer um de nós eu também não ninguém vai sozinho a lugar principalmente nesses momentos nesses dias terríveis são dias terríveis são dias de tristeza são dias de que o anjo da morte passa aí fora cadê o sangue do cordeiro que passaram na porta hoje nós temos o privilégio de termos a presença do Senhor Jesus Cristo o sangue de Jesus Cristo tem todo o poder para nos livrar nos abençoar nos livrar de todo o mal e melhor ainda nenhum mal te sucederá praga nenhuma pestilência covid seja maldita doença que for não passará perto da tua casa não te atingirá salmo 91 10 nos diz isso é garantia da palavra de Deus na nossa vida temos o privilégio de falar da palavra de Deus em tempos de de covid de pestilência em tempos que a pessoa às vezes para para ouvir a palavra de Deus você precisa meu amado irmão minha amada irmã você precisa parar um pouquinho da parada e ouvir a palavra de Deus tem tantos pastores aí na internet pregando a palavra de Deus abençoando sua vida para que você se sinta feliz se sinta bem você tem que procurar busque a palavra de Deus às vezes pessoas ansiamos às vezes pessoas com comorbidades às vezes pessoas que não tem como ir para a igreja porque às vezes a gente vê a igreja cheia mas no dia de ontem foi mais de dois mil dois mil e quinhentos e tantas pessoas indo a óbito no Brasil ontem tá ontem eu não vou falar o dia não porque esse programa aqui não é de manhã de tarde nem de noite ele é a hora que você vê mas nós temos que nos precaver eu não gosto muito de falar dos homens ungidos por Deus os pastores não gosto de falar não mas tem pastor que não é então às vezes eles ficam pedindo para o povo ir para a igreja venham para a igreja aí você vê a igreja cheia chapada meu Deus do céu é risco gente você que crente que é você que homem de Deus que é você você só é crente quando está dentro da igreja sabendo que você é o templo do Espírito Santo você é a igreja de Deus se você cumprir as palavras de Deus obedecer os seus mandamentos está em constante oração buscando a Deus ser sincero com Deus Deus te considera um homem santo um homem justo é difícil também ter um homem justo hoje em dia mesmo a aparência a pessoa é crente com paletó e gravata a aparência às vezes engana quem conhece a gente vê por fora mas Deus conhece o seu coração Deus conhece o dentro de você o seu coração porque foi ele que fez foi ele que te criou mas ficam chamando o povo para a igreja igreja lotada não pode gente não pode meu amado irmão deixa passar essa fase você não acabou de ver o que eu li agora do livro de Levítico espera passar dá um tempinho depois todos nós voltamos para a igreja não estou indo para a igreja mas depois todos nós voltamos para a igreja mas não é porque eu estou não estou indo para a igreja por motivo de comorbidade unidade dessas coisas que eu vou me afastar de Deus se acontecesse comigo eu nunca fui crente nunca aceitei ao Senhor Jesus Cristo nunca me batizei fiquei fraco obedecendo as leis que está na Bíblia no caso falando que no fim dos tempos no fim dos tempos muitos se enfraquecerão da fé dando ouvidos a evangelho furado evangelho que não tem a presença de Deus evangelho criado por homens que adoram qualquer coisa faz o que quer menos servir a palavra de Deus mesmo está em constante oração você não está indo para a igreja Deus não está deixando de abençoar você não seja firme na palavra de Deus ore e dobre o tanto que você usava lá na igreja a Bíblia use mais o tanto que você orava na igreja na sua casa ore mais entrega dedica a tua vida você está em quarentena quarentena é o melhor momento para você servir a Deus para você entregar a sua vida a Deus não fale da sua vida em internet não para de falar da sua vida antigamente as pessoas tinham um livrinho delas até esqueci o nome como é que falava o diário tinha o diário hoje o diário é o facebook é o entendeu é internet instagram liquidin por aí vai indo então não fale da sua vida em internet não escreve Deus te ama Deus quer te salvar Jesus Cristo está voltando usa a internet meu amado irmão minha amada irmã para evangelização não usa a internet para falar da sua vida não hoje em dia é perigoso você falar da sua vida tem gente que mostra até dinheiro na internet tem muito dinheiro fica mostrando não façam isso o mundo é injusto hoje o mundo jaz no maligno ele tem as artimanhas ele estuda para isso a bandidagem estuda para te ferrar toma cuidado meu amado irmão mas sirva a Deus fale de Deus escreva que Jesus ama o teu próximo é o momento de nós estarmos em constante oração na presença de Deus entregando a nossa vida toda para ele é um dia especial queria muito mesmo falar com essa palavra que eu falei do livro de Levítico você entenda que tudo que está acontecendo ali que foi falado profetizado pode ser que tenha acontecido lá nos tempos do profeta Jeremias nos tempos ou ele profetizou para os nossos dias por isso que eu falo a palavra de Deus ela foi escrita lá no Gênesis mas ela acontece hoje ela se renova cada dia Deus está presente em nossas vidas Deus é o mesmo ele não muda ele continua salvando curando fazendo milagres te amando do mesmo jeito muito mais ainda porque temos a presença de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo em nossas vidas meu amado irmão minha amada irmã ai meu Deus do céu eu acho que eu consegui trazer para você uma reflexão o que eu peço faça uma reflexão não saia por aí de qualquer maneira não peça a Deus proteja-se o mundo hoje está difícil meu amado irmão está terrível você tem que tomar muito cuidado na sua vida as pessoas proteja as pessoas da sua casa você é esposo você é o chefe da casa tome cuidado ande dignamente na presença de Deus para você cuidar das pessoas que estão ao seu lado que amam Deus deu essas pessoas para você protegê-los então se proteja primeiro hoje nós temos que fazer assim primeiro eu depois os outros por quê? porque você se protegendo você está salvo está salvando o teu próximo mediante duas ações ações certas corretas mediante a presença de Deus nós estamos acabando esse programa hoje de reflexão eu quero antes de me despedir de você pedir a você me ajude aí inscreva-se no canal clica no sininho nós estamos sempre sempre fazendo programação inscreva clica no sininho para você receber tá bom? inscreva estou precisando mais mais de inscrições porque você clicando no sininho e se inscrevendo você me ajuda e o youtube também vai me ajudando tá bom? eu quero só me despedir de você pedindo que Deus abençoe sua vida sua casa sua família e te dê total proteção em meio esse maldito vírus covid nem o mal te atingirá praga nenhuma chegará a tua casa sabe por quê meu amado irmão? porque aos seus anjos o senhor manda para que fiquem atentos a teu respeito para que tomem conta de você para que você não seja pisado pra você que não seja pisado pelo inimigo você tenha total proteção para que teus pés não tropecem em pedra é Deus que nos protege Deus envia os anjos para nos protegerem e é 24 horas por isso que eu falei pra você 24 horas por dia por isso que eu falei pra você você tem que estar em constante oração porque Deus te protege o dia inteiro a noite inteira Deus está sempre com você bom dia boa tarde ou boa noite pra você eu sou seu grande amigo seu irmão em Cristo Jesus Landerlis que te ama em todo o coração com amor de Jesus Cristo o nosso senhor e o nosso salvador agora mais outro favor tá aparecendo dois vídeos aí se você tiver um tempinho pra assistir assim assista tá bom que Deus abençoe você sua casa sua família e até o próximo vídeo tchau tchau paz do senhor acabou o nosso tempo tchau tchau vida de amor linda de amor que Deus abençoe você que Deus abençoe você tchau tchau